300 anos de La Salle no mundo, 10 anos em Lucas do Rio Verde. João Batista de La Salle foi um sacerdote que nasceu na cidade de Reims, na França, no ano de 1651. La Salle decidiu renunciar aos muitos privilégios que em seu tempo os integrantes do clero usufruíram para dedicar-se à educação de crianças e jovens carentes. Com 30 anos de idade, já o afundem pai e mãe e com seis irmãos menores para cuidar, percebeu a grande quantidade de crianças e adolescentes que na sua cidade não frequentavam escolas, pois não havia para eles. Sua fé lhe dizia que isso não era o que Deus queria dessas crianças. Levado pelo sonho de encontrar alguma solução para o problema, reuniu um grupo de professores e iniciou o processo de criação de uma sociedade destinada a manter escola. Foi necessário preparar-se esse grupo para ensinar, formar esse grupo de maneira que eles compreendessem a tarefa educativa como uma missão que Deus lhe confiava. Construir um modelo de escola acessível a todos, especialmente aos pobres. Elaborar um método de ensino adequado a essas crianças. Assim, surgiram as escolas lacialistas, especialmente dirigidas por irmãos, como logo no começo eles escolheram ser chamados, testemunhando a fraternidade cristã. Os irmãos são religiosos leigos que fazem consagração a Deus de dedicar sua vida à missão educativa de forma comunitária. Essa obra se expandiu inicialmente na França e gradualmente para vários países dos cinco continentes. No Brasil, os primeiros irmãos chegarem a Porto Alegre no ano de 1907. No Mato Grosso, os primeiros que vieram há 11 anos para o município de Lucas do Rio Verde, onde atualmente existem duas obras, o Colégio La Salle e a Faculdade La Salle. O Colégio La Salle de Lucas do Rio Verde integra a rede La Salle de Educação com mais de 40 unidades no Brasil. Fundada em 2009, o Colégio atende mais de 800 alunos da educação básica, desde a creche humana ao ensino médio. Localizado em um bairro pioneiro e o centro do município, conta com mais de 120 colaboradores entre educadores que auxiliam crianças e adolescentes a construírem o seu conhecimento e a se desenvolverem integralmente. No século XXI, o Colégio La Salle continua sendo uma referência para educadores, graças a um estilo educativo que, em sua essência, é atual e mantém vivo o carisma capaz de ser resposta a muitos jovens que almejam trabalhar em prol das classes mais pobres e a favor da justiça. Hoje, pensamos na proposta pedagógica das escolas laçalistas, identificamos uma missão, uma visão e alguns princípios que são. A Rede La Salle propõe como missão a formação cristã integral de crianças, jovens e adultos, mediante ações educativas de excelência. Já sua visão é consolidar-se como rede de educação cristã reconhecida como excelência e traz os princípios de inspiração e vivência cristã, fé, fraternidade e serviço, escola e pastoral, ética, cuidado e zelo, competência e habilidades, inclusão e respeito a diversidades, novas tecnologias, avaliação contínua, comunidade educativa. Na Rede La Salle, o aluno é protagonista na construção do seu conhecimento. Sua proposta pedagógica está baseada em uma educação de qualidade e no desenvolvimento integral do sujeito compreende o conhecimento como processo de construção por meio da integração. O colégio desenvolve projetos pedagógicos que, em seu constante aperfeiçoamento, acompanhando as profundas mudanças contemporâneas. A sofisticada estrutura que o Colégio La Salle oferece aos seus educandos são as mais modernas e garante espaço aconchegante e de acolhida adequada a toda a comunidade escolar. O centro esportivo oferece a todos o espaço para a prática de diversas modalidades esportivas, com segurança e comodidade. Com um acervo superior a 7 mil unidades, a biblioteca possui o espaço e acervo reservado à educação infantil. O ambiente permite despertar a curiosidade e a imaginação, com volume que atende desde a educação infantil até o ensino superior. O colégio disponibiliza o laboratório de informática amplo e moderno, permitindo que as atividades pedagógicas transcendam a sala de aula, ocupando o ambiente virtual. O espaço é aberto aos estudantes no período oposto às aulas, para a realização de pesquisa e trabalhos estudantis. O laboratório de ciências da instituição conta com equipamento e ferramentas para a disciplina de ciências, para o ensino fundamental e para as disciplinas de física, química e biologia, para o ensino médio. O parquinho do colégio conquista as crianças pelas cores e pela diversão. O espaço proporciona grama sintética e brinquedo de fibra.